Oi gente, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. A gente veio no supermercado, acabamos de chegar. Vamos lá fazer compra com a gente? Filha, pega aqui pra mamãe um arroz. Mãe, mais um. Mãe, minha mãe também. Pega um açúcar. É forte. Aqui ó, o carrinho tá de cá ó. Isso. Agora pega um feijão. Pega um feijão moça. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti